Oi gente, passando aqui para desejar uma boa sexta-feira para todos os alunos do terceiro ano, tá certo? Tomo com muita saudade de vocês. Vou iniciar a nossa videoaula hoje com o comentário da aula anterior, zanzando por aí. Lembram daquelas palavras de origem africana? Lembram lá as palavras que não eram comuns ao nosso vocabulário, não é isso? Na questão número 1, pedia para você definir as palavras carfuringa e a palavra carango. Carfuringa era uma pessoa mexeriqueira e o carango era um automóvel, tá bom? Vocês também tinham que ir lá na página 113, no final do livro, não é? E localizar a as palavras mencionadas lá no texto que estavam dentro do estado de São Paulo, certo? E aí faz uma pergunta a terceira questão. Você conhece o nome de alguns bairros ou lugares ou regiões da sua cidade? Sim, você poderia citar primeiramente o nome do seu bairro. Fica a dica, tá bom? Gente, hoje nós vamos para a página 19, certo? Não esqueçam, página 19. A tia Yolanda vai apagar aqui a parte do comentário, tá bom? E já vai colocar aqui, olha, o conteúdo de hoje, certo? Para ninguém ter dúvida, tá bom? A página página 19 e a página 19 e a página 20, conteúdo de hoje, páginas 19 e 20, tá certo? Para não deixar nenhuma dúvida com relação às páginas do exercício, tá bom? Gente, olha, o Brasil recebeu povos de diversos lugares lugares do mundo, cada um com uma tradição religiosa diferente. Uma das religiões que influenciaram algumas cidades brasileiras foi o islamismo, certo? Eu hoje trouxe para vocês aqui a apresentação dos espaços sagrados de dois espaços sagrados de duas tradições religiosas, que é a islâmica, não é? E a budista, certo? Aqui são duas tradições religiosas diferentes, não é? Da minha, diferente da sua ou igual a de alguém que praticava é uma dessas duas religiões, tá bom? O espaço sagrado da religião islâmica, aqui, a mesquita, certo? Quem é o deus do povo islâmico? Malmé, tá bom? Da religião budista, quem é, não é? Qual é o espaço sagrado? Malmé é o templo, é o templo, e quem é o deus? É o buda, certo? Buda na religião budista, não é? O nome verdadeiro dele foi Siddhartha Gautama, certo? Rico, não é? Nasceu rico, mas que deixou a sua riqueza para servir a sua tradição religiosa, tá bom? Pessoal, Malmé, que é o deus da religião islâmica, ele ficou conhecido como mensageiro de Deus e Buda como o deus do controle, né? Ele que liberta o sofrimento, certo? Liberta do sofrimento para encontrar a felicidade, tá bom assim? Gente, olha, nós aprendemos que o deus da religião islâmica é o Malmé, o deus da religião budista é o Buda, certo? Mas, existem outros deuses, cada religião tem o seu deus, que nós chamamos desde o passado de transcendente, transcendente é o nosso superior, quem é o nosso transcendente na nossa religião, não é? Católica, evangélica, é Deus, Jesus, ele é o nosso transcendente, o nosso superior, tá bom? Lá embaixo, aqui nesse quadro aqui, pessoal, olha, certo? Tem um textozinho que diz assim, ó, conheça os trechos de Corão sobre o lugar sagrado Aonde quer que te dirijas, orienta teu rosto para a Sagrada Mesquita Onde quer que estejais, os muçulmanos, voltai vossos rostos para a direção dela Saber que as mesquitas são casas de Alá, não invoqueis, pois ninguém juntamente com Alá Então, você vai direcionar, não é? Os seus estudos para as questões 1 e 2, certo? E vai realizar a atividade Lá na página 20, nós vamos falar hoje, agora, sobre espaços sagrados que ao longo do tempo Se tornaram pontos turísticos, não é? Então, gente, eu vou trazer o exemplo de um lugar sagrado Que se tornou um ponto turístico, tá bom? Por exemplo, Canidé, não é? Que é lá o local de São Francisco de Assis Canidé, na religião católica, certo? Entendam que eu estou apenas mencionando uma religião, tá bom? Então, católicos, né? Dizem, né? Se dirigem até Canidé para visitar o templo, a igreja de São Francisco de Assis E com o passar dos anos, esse templo, ele se tornou, certo? Uma atração turística Então, é isso, não é? Lá na questão número 1, no item A, diz assim Há espaços sagrados também considerados pontos turísticos em sua cidade? Sim, pessoal, será que a nossa igreja, ela não é um ponto turístico? Será que nós não recebemos visitantes de outras religiões ou da mesma religião Mas de outros lugares, diferentes do lugar em que nós vivemos? Hã? Vocês, por que um espaço sagrado no item B pode se tornar um ponto turístico E receber um grande número de visitantes de diversas tradições religiosas? Por quê? Pela beleza, pela arquitetura, pelo que ela oferece Não é isso? Vocês vão fazer essas observações Gente, hoje no componente curricular de ensino religioso Nós estudamos sobre a apresentação dos espaços sagrados Quais foram as religiões que nós estudamos? Islâmica e budista Quem é o deus da religião islâmica? Maomé O templo? Mesquita O templo que a gente chama também de espaço sagrado Da religião budista, o espaço sagrado é o templo E o deus é o Buda Buda Vocês agora vão se direcionar Tá certo? Para as atividades do livro Eu quero deixar aqui o meu abraço Tá bom, pessoal? Eu quero que vocês Fiquem em casa Sobre a proteção de Deus Sobre o cuidado da família Fiquem todos bem Bom final de semana E até as próximas aulas Tá bom? Um beijo e tchau para todo mundo